Boa tarde, turminha! Vamos para mais uma aulinha de líder, Tia Thaís? Vamos! Qual é o hábito mesmo que nós estamos trabalhando? Hábito? Sete! Afine o instrumento. Quando o nosso coração está afinado, Tia Thaís, nós ficamos felizes e bem relaxados, não é mesmo? E você sabia, Tia Larissa, que uma das formas da gente afinar o nosso coração é rindo, dando risada? Ai, eu amo dar risada, Tia Thaís. Eu também. E o que a gente pode fazer, Tia Larissa, para dar risada? Ai, a gente pode fazer uma brincadeira bem legal. Sim. Às vezes, quando a gente está conversando com os amigos, a gente também dá muita risada. É verdade, quando a gente está brincando no parquinho. Sim. Ou quando a gente vai fazer um passeio para algum lugar que a gente gosta muito, a gente fica muito feliz e fica sorrindo à toa. É, na praia, né? No parque, no parque de diversões. E sabe como acha, Tia Larissa? Como? Contando piadas e charadas. Ah, que verdade! Eu amo piadas. E aí a gente ri muito. É verdade. Então a gente poderia contar algumas charadinas, que você acha, Tia Larissa? Epa! Vamos lá. Posso começar, então? Será que eles vão dar muita risada? Tomara, hein? Quero ver vocês dando risada. Então comece, Tomara. Peguei aqui algumas. Vou começar, Tia Larissa. O que é, o que é? Passa diante do sol e não faz sombra. Sim. Passa diante do sol e não faz sombra. E não faz sombra. Mas como? A gente sente ele. A gente sente? Ah, já sei! O vento! O vento! Muito bom! Agora eu vou deixar a Larissa. Ah, essa é engraçada, Tia Thaís. O que a zebra disse para a mosca? A zebra disse para a mosca? O que a zebra disse para a mosca? Nossa, difícil, Larissa. O que a zebra disse para a mosca? Vocês sabem, galerinha. Não vale falar para a Tia Thaís, hein? Ah, não sei. Eu vou contar, eu vou contar. Você está na minha lista negra. Muito boa essa. Muito boa, Tia Larissa. Ah, essa é muito legal. As pessoas estão dando muita risada em casa com essa. Vamos lá. O que é, o que é, Tia Larissa? Pode ser quebrado para poder ser usado. Mas quando a gente quebra uma coisa, a gente não consegue mais usar. Mas isso dá. Isso dá? Dá. E é de comer. Ixi. Ixi, a Tia Thaís, ó. Não sei. Sabe o que é, Tia Larissa? O que? O ovo. Ah, é verdade. Para a gente fazer o nosso omelete, tem que quebrar o ovo, né? Tem que quebrar para a gente conseguir usar. É verdade. Vamos ver a próxima. O que é, o que é, que a fechadura disse para a chave. A fechadura disse para a chave. Nossa, Tia Larissa, não sei. Vamos dar uma voltinha. A Tia Larissa está caprichando nos choradinhos dela, né? Muito bom, Tia. O que é, o que é? A última coisa que você tira antes de ir para a cama. O chinelo. Não. Faz isso. Já sei, os pés. Os pés do chão. Isso mesmo. Olha, Tia Larissa acertou. Olha aí. Tia Thaís não acertou nenhuma ainda, hein? Está difícil. Ah, essa é fácil, Tia Thaís. Vamos ver. O que é, o que é, que cai em pé e corre deitar? Ah, essa eu sei. Inclusive, hoje, a gente está vendo ela aqui. É a chuva. Muito bem, Tia Thaís. Então, agora é vocês. Vamos lá. O que é, o que é? É verde, mas não é planta. Fala, mas não é gente. Verde, mas não é planta. E fala, mas não é gente. E não é o outro. E, Tia Thaís, essa é muito difícil. É um bichinho que gosta muito de falar e gritar. Ai, papagaio! Papagaio! Isso mesmo. Ele fala, mas não é gente. Ele é verde, não é planta. Fala, mas não é gente. Olha, é verdade. Vamos lá, mais um. O que é, o que é? O objeto que mais pesa no mundo. O objeto que mais pesa no mundo? Não sei, Tia Thaís. A balança! A balança! Verdade! Sabe aquela balança que a gente pesa para saber quantos quilos nós estamos? Muito bom! Essas foram as nossas charadinhas, pessoal. Vocês gostaram? Será que a mamãe e o papai conhecem alguma aí diferente para contar para vocês? Eu tenho certeza que sim, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Não é mesmo, Tia Thaís? Isso mesmo. Foi muito bom contar piadas e charadinhas com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!